Cementeira Akiropita Orione Mensagem de Fé e Esperança 24 de Outubro Saudação Trinitária Bartimeu era o nome dele, cego, cego de nascença É a ele que Jesus vai curar A cura do cego Bartimeu Esse é o título dessa passagem Que nós vamos entender, rezar, refletir nessa sementeira Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Que a graça de Deus, nosso Pai De Jesus Cristo, nosso Senhor e do Divino Espírito Santo Estejam convosco Indito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo Falai, Senhor Proclamação do Evangelho O Senhor esteja convosco Ele está no bem Proclamação da Boa Nova de Jesus Cristo segundo Marcos Olha, ó Senhor Naquele tempo Jesus saiu de Jericó Junto com seus discípulos E uma grande multidão O filho de Timeu Bartimeu, cego e mendigo Estava sentado À beira do caminho Palavra Da salvação Glória, ó Senhor Para entender a palavra de Deus Estava lá Mas nós temos dois pensamentos Para refletirmos Primeiro Jesus Não vai curar todos os cegos Porque a principal cegueira É a cegueira da alma Quando a gente não percebe o outro como irmão Quando a gente não percebe a grandeza de um filho De um amigo De um pai De uma mãe A gente não percebe a importância da nossa família Nós somos todos tristemente cegos E aquele cego Fez despertar a misericórdia Tem sempre alguém para ajudá-lo Para carregá-lo Para orientá-lo As lacunas do mundo São os espaços Para você praticar a caridade As lacunas do mundo São os lugares Onde você se santifica É para que a gente se santifique Que existem os males no mundo Não para praticá-los Ou condenar Para santificar Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Oração do Ângelos O anjo do Senhor Anunciou a Maria E ela concebeu o Espírito Santo Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém E o verbo de Deus se fez carne Amém E habitou entre nós Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos digno das promessas de Cristo Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós ao vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem perdido E não nos deixeis cair de tentação Mas me trai de tomar Amém Pensamentos espirituais de São Luís Orione Diz São Luís Orione Toda corrente que tira a liberdade dos filhos de Deus Há de ser despedaçada Deve ser exterminada para sempre Que sejamos livres Inteiramente livres Disponíveis ao Senhor Que nada, nada nos prenda neste mundo Que Deus nos abençoe Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo Amém Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Ave Maria e avante Amém Amém